Música Abra no sombra da luz E de dia a resplande sempre E de longe vem Girando os três três do Oriente Música Esses que vieram, vieram com seu destino Mandado por Pai Eterno Adorando a Deus menino Música Amorado a Deus menino É o mesmo nobre escolhido Foi o gano quem deu nova Que Jesus era macio Música Como a louca está de senha Pisando no lugar de flor Ele mesmo é quem deu nova Vai nascer o nosso salvador Viva Cristo com a cruz A ovelha disse amém E o gano viva Jesus Música 25 de dezembro Jesus Cristo foi nascido Glória a ser de Jesus